Piruliro Lira Piruliro Lira é tudo muito giro, piruliro Lira igual eu nunca vi Piruliro Lira é feito pra dançar, piruliro lá então vamos cantar No domingo se vai a festa, a alegria vai ser meu par Não importa que dança é esta, o que eu quero é poder dançar Ó eu chego na brincadeira, vem alguém e me dá a mão E lá vou eu a noite inteira, cantando esta canção Piruliro Lira é tudo muito giro, piruliro Lira igual eu nunca vi Piruliro Lira é feito pra dançar, piruliro lá então vamos cantar Piruliro Lira é tudo muito giro, piruliro Lira igual eu nunca vi Piruliro Lira é feito pra dançar, piruliro lá então vamos cantar De alegria a noite inteira, anda o povo ainda a dançar O calor desta brincadeira, vem que eu quero te ensinar Ergue as tuas mãos para cima e dê mais dois passos pro lado Na dança do Tiro Liro, não pode ficar parado Tiro Liro Liro é tudo muito giro, Tiro Liro Liro igual eu nunca vi Tiro Liro Liro é feito pra dançar, Tiro Liro lá então vamos cantar Tiro Liro Liro é tudo muito giro, Tiro Liro Liro igual eu nunca vi Tiro Liro Liro é feito pra dançar, Tiro Liro lá então vamos cantar Quem ainda está de fora e não tem vontade de entrar Vem que a dança começa agora, não tem hora de acabar E pra ser feliz tenha pressa, porque o tempo não vai parar A vida é mais que uma festa, não vale a pena chorar Tiro Liro Liro é tudo muito giro, Tiro Liro Liro igual eu nunca vi Tiro Liro Liro é feito pra dançar, Tiro Liro lá então vamos cantar Tiro Liro 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 é tudo muito giro, Tiro Liro Liro igual eu nunca vi Tiro Liro 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 é feito pra dançar, Tiro Liro 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 lá então vamos cantar Tiro Liro 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 é tudo muito giro, Tiro Liro 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 igual eu nunca vi Tiro Liro 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 é feito pra dançar, Tiro Liro 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 lá então vamos cantar Tiro Liro 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 L